E olha, depois que uma mulher ficou gravemente ferida por uma linha com cerol, vambora, meu filho, a polícia apreendeu milhares de carretéis de cerol e linha chilena em Ceilândia. Vamos chamar o André Rosa com mais informações? Boa tarde, André. Muito boa tarde, Lucas. Boa tarde a você que acompanha o Jornal Local. Olha, pelo menos 1.800 carretéis da linha chilena, que é aquela que vem com cerol, foram apreendidos em dois comércios, em dois estabelecimentos comerciais, na QNN 20 de Ceilândia. Esta diligência começou a ir por policiais da 23ª Delegacia de Polícia, depois que uma mulher ficou gravemente ferida no pescoço, após ser atingida por uma dessas linhas. O fato aconteceu três dias atrás. De lá para cá, então, os policiais estão empenhados em fiscalizar e monitorar todas as vendas irregulares desse tipo de linha, que é proibida a venda aqui no Distrito Federal desde 2018. Essas duas lojas que os policiais encontraram, toda esta quantidade que estava disponível para venda, os dois responsáveis foram conduzidos para a delegacia e, em seguida, também, o delegado responsável pediu ao DF Legal que continuasse a fiscalização, que continuasse a fiscalização, a fim, então, de combater esse tipo de venda. Esse período de férias, né, Lucas? A gente sabe aí que existe até uma procura maior por esse produto, que é irregular. A gente vai acompanhar agora um tristinho do delegado responsável por esta operação. Pode rodar. Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 23ª Delegacia de Polícia, durante diligências relacionadas a apurar as circunstâncias do acidente em que uma mulher de 30 anos foi vítima por uma linha de pipa com cerol e restou ferida na região do pescoço, identificou dois estabelecimentos comerciais que estariam vendendo cerol e linha chilena de maneira irregular. Com a identificação dos estabelecimentos, os respectivos proprietários foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos e, por ocasião dessa diligência, mais de mil e oitocentos carretéis de cerol e linha chilena foram apenidos. Salienta-se que tais carretéis representam milhares de metros de cerol e linha chilena. Os indivíduos foram devidamente identificados no procedimento e esse procedimento também será encaminhado ao DF legal, já que a comercialização de tais produtos é proibida no Distrito Federal desde 2018. As apurações concedentes ao acidente que vitimou essa mulher prosseguem nessa região administrativa. A gente aguarda essa investigação.